Até o momento não se pode dizer que haja nenhuma surpresa Não, para já nada de momento Vamos ver aqui então aqui a faquinha Como vocês já sabem que o NUK É um mapa Normalmente por si só Diga-se algo ct-side Mas com aquela entrada fora Outrou-se um pouco Está mais Mais a favor dos T's No sentido que conseguem atacar muito mais Muito mais facilmente o fora Portanto eles aqui vão trocar os Entity Exatamente Hoje estou aqui sozinho Como já podem ter reparado Portanto não tenho ninguém a comentar comigo Mas pronto É que se fazer É só um mapa Portanto Só vai ser jogado este NUK Isto quer dizer que pois Quem for do Porto Pode ir Mais daqui a bocadinho para os aliados festejar Portanto Não deverá Demorar mais que uma horinha Portanto Vamos ver como é que isto corre aqui Os Kik começam então aqui a atacar Vou pôr isto aqui em Auto Director Já estava aliás Portanto Aqui o CS a comandar as operações Por si só Claramente tem os Kik que tem aqui então 3 no Wall A bomba Isto também estava aí para lá Os Entity quais a darem as rampas Exatamente a darem praticamente as rampas Os Kik que será vão optar por baixo Pá mas assim não consigo Tenho que estar aqui a mexer Senão Não me oriento Os Kik já estão a plantarem em baixo Muito bem aqui o Norx Este plant Da última vez resultou mal Para menos que eu tenha visto para os Kik Para menos já porem a bomba em baixo 3 para 4 Por favor dos Kik bem Aqui o Norx Grande bala aqui nos vidros Parece uma ronda para os Kik Fácil Está aqui o Nightgood Nas condutas E a ser morto Pelo Mute Bom pistol dos Kik Bom pistol Vou meter aqui então a primeira ronda Porque é sempre importante meter a ronda Até aqui no nook Como tinha dito Aqui o Roman com 3 fagas Taccards Portanto Os Kik com 4 fagas fora Lá está Usarem bastante o fora Tornou-se bem mais fácil Então com os smokes Quando eles metem ali Que isto cheio de smokes É praticamente impossível Checar o fora Passa-se para baixo com alguma facilidade Só que aumentar o som do CS para vocês Já que mostrou um apetite Já estão cá em baixo os Kik Vamos tentar Das duas Vamos tentar Ganhar ali Para menos a posição das rampas Para que não possam ser apanhados por trás Já sabem que está um no escondimento Do Fox League P90 Já também tem a conseguir matar o que lá estava Fica O Nightgood ali a 3 Lá está Se vai conseguir fazer alguma coisa Provavelmente Não Não vai conseguir Fica O Osama Bin Laden Não Também não consegue fazer nada X-Ray Pronto Também já puse X-Ray Para vocês Verem Dois Geri Estão aqui para os Kik Vamos ver se eles vão postar novamente no fora O Fox costuma ir sempre fora Aliás Os Kik em si costumam ser Costumam pôr sempre alguém fora Nem que seja para fazer barulho Ali vai o Fox Neste caso Ali há patrão A frente Já de P90 Estão dois ali na garagem Esta GolTV está péssima Cheia de breaks Minha Nossa Senhora Pronto E não há lá O outro na garagem Está um na varandinha lá em cima Bem aqui O Insider Fazer essas duas kills E fica o Neno Neno O Neno TB Sozinho para 4 Com uma PZ50 na mão Portanto Provavelmente vai tentar Tirar alguma arma Para não dar a kill Ou seja para não dar Dinheiro à equipa adversária Exatamente Exatamente Portanto Não vai mesmo tentar aturar aqui uma arma Já deu o aid aqui no mood Consegui aturar a arma ao mood Não vais picar a capa dele Ou vais Ou vais Vai Vai e... Não sei se... Não Acabou por morrer Portanto Podias ter apanhado ali a capa Apesar de um sitio qualquer É que não morresses Portanto Digera aqui então Para os... Para os... Para os Kik Uma coisa também a destacar Finalmente Os Kikas jogarem com um ping igual Ou um ping nivelado entre ambas as equipas Na terça-feira isso não aconteceu Os Kikas jogarem com 80-90 de ping E na altura os S Kigarem com 20 20-30 Portanto Portanto Equipamentos em termos de ping estão equilibrados Aqui o Kallen a fazerem entre no fogs provavelmente no fora Os Kikas estão aqui montados para irem Para dentro Até porque o Insider matou precisamente aqui o fora o Kallen O Norx matou debaixo da torre E... Mas não Se bem então Equipa 288 Está toda dentro Será que vai Pai e aqui o Norx como aquele importante no... Debaixo da torre Estão dois dentro do 288 Fica agora Osama Forever alone novamente E vai tentar equipar aquilo Basicamente Que a rodar é muito bem para baixo Não... 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 Não pôrem a bomba em cima que era onde estava... Onde estava toda a gente Estava aqui a ler o chat Que... A discutir-se a questão do... Quem é capitão Quem... Quem não é capitão É... É certo que o conceito do New Os Kik perderam... Essa... Capacidade de ter um goler De ter... De ter alguém que dê táticas E que se concentra somente... A dar táticas E a falar... Para os colegas de equipa Durante o jogo Mas... Não se esqueçam de uma coisa Quero o Insider Quero o Fox Principalmente estes dois Têm muitos anos de CS em cima É certo que... É um jogo novo O CSGO é um jogo novo mas quando é para fazer algo, quando é para pensar naquilo que têm que fazer, pelo menos eles dois sabem aquilo que têm que fazer. O Mood também já tem uns aninhos de CS em cima, portanto, adicionar mais o Norx, não se esqueçam, aninhos contam, experiência contam, e esta equipa tem muita experiência de CS em cima, portanto, poderá resultar, poderá não resultar, só o tempo dirá. Olha aqui os ETT em eco, mas as techs são sempre perigosos, principalmente para quem tem Eagles ou P250, aqui o Fox a ganhar nas rampas pelas costinhas, e ele vai já a dois com ele, dá lá a outra e ele vai a três, exatamente. Faça para os Kicks, CS 5-0, para já tudo a correr, tudo a correr bem. Quem é o capitão? Não há capitão neste momento, naquela equipa, tanto o Fox como o Mood, vinham também a dar um pouco da sua experiência e um pouco de táticas ao longo deste tempo, portanto, não há uma pessoa dedicada completamente a isso, portanto, não há, é impossível dizer quem é o capitão, portanto, não há. Voltando aqui ao jogo, os ETT terem que comprar, como é óbvio, se quiser para os Kicks, os Kicks, vou começar daqui a falhar o boost para a torre, mas parece-me que os Kicks vão aqui apostar numa, numa, algo mais para dentro. O Norx está ali, toda a morta na conduta, sem sequer saber, mas o Night Good a não, a não matá-lo, e a morrer de seguida precisamente com o Norx. O que se costuma fazer isto muito bem, é ficar ali naquele spot a spawnar as rampas, e porventura costuma dar edges, mas já não é, não é, não é, não é novidade para ele. Perdão. É aqui o Willis a limpar o Fox nas condutas, o Isada tem que matar precisamente o Willis, mas a ficar novos. Poderá ser aqui a primeira ronda por dia dos Kicks? Não. Como não deixa, fica o Osama Bin Laden, e o Kalan sozinhos para dois, precisamente dois para dois. Aqui o... acho que era o Roman, não, o Mut aqui nos tóxicos, o Kalan de... da WP ali. Imagina o que acontece bem ali, o Mut a pôr uma gué para... para que o Roman pudesse chamá-los, talvez puxá-los para ele. O pacto do Mut ter posto aquela gué ali, foi para ver também o que é que os CTs estavam a fazer, e chamar a atenção para ele. O Roman foi, pelas rampas e pelas costinhas, acabou por matar os dois, então 6-0. Diz aqui com imenso dinheiro. Mut, só matou um, mas também só morreu um. O Roman está com 12-0. Ainda não morreu uma única vez. Aqui, começado a fazer aqui a Entry nas rampas. E os... eu tento ir fizeram um pequeno... um... algum force by, porque o Kalan está ali de famas. Realmente não tinham... muito dinheiro, ninguém tinha muito dinheiro. mas... é que ia morrer o... o Roman. E o Fox novamente costinhas. Ah, desta vez a morrer. Novamente dois para dois, o Mut sozinho agora para dois. já spotou ali, ele tem a bomba. Penso que ele não sabe que estão dois, que estão dois lá em cima. se eu soubesse que estavam dois lá em cima com uma bomba ali e tinha posto a bomba em baixo, portanto... Primeira ronda para os Entity, finalmente... Ao fim de sete rondas, primeira ronda para os Entity, a defender. Devia ser do lado deles, depois terem ganho a faca. O que é que vão que resta dentro, será? Exatamente, está abrindo a porta. Eles levaram um ali... por trás do S. Talvez... Talvez o menino vai matar aqui mais outro? Não? Esta GoTV está mesmo muito mal. Talvez estes breaks não são meus, são mesmo da GoTV que estão a brecar... que está a brecar bastante. Não há muito que posso fazer. 6x2 para os Kik. Bom, esperamos que este reviravolta entre aspas... dos Kik não resulte com uma... com um bocado dos S que estavam a ganhar confortabilmente e ora... começaram a perder rondas, portanto... Epá. Dar aqui... Dar aqui um... Tá resolvido. Ali... Aqui um Araque... O Insididor... Tanto o Insididor como o Fox... Resumo bem que seja o Fox... Exatamente, Tanto o Insididor como o Fox avançarem aqui fora... Fox... Que eu sou amiga em AWP, desde os tempos de 1.6... Ou é bem aqui um Nen挑 não avançar nas rampas... a levar dois com ele, isto vai ficar mal para os Kiko, o Insider já aqui não for adentro, ixi que bala do Insider no homem da torre, vamos unir aqui a levar o terceiro nas rampas, será que vai abrir o quarto? não, o Insider não deixa, fica um para um, o Insider já sabe onde é que ele está, sabe que ele está adentro e ver o que é que o Insider vai aqui fazer, está a 35 de vida Willius a 100 vem aqui aqui para o BS sem perder a vida ah, vou ter aqui a usar o Insider mesmo assim é deixá-lo a 46 e 6-3 para os Kiko perderem 3 rondas de seguida e a ficarem já sem algum dinheiro, não tem algum dinheiro ainda tem e não tem algum dinheiro é que os Entity reprimos a meterem algumas rondas a não a não facilitarem assim tanto a equipa a não facilitarem assim tanto os pros Kiko como estava a ser 6-3 neste momento e parou aqui, provavelmente um pause provavelmente não sei deixa-me averiguar provavelmente houve aqui algum pause, exatamente pequeno pause, não sei porque provavelmente algum jogador será terá caído eu vejo aqui o o lezama aqui na base não, já voltou sim senhora portanto o lezama deve ter caído o lezama aqui os Kikaps estarem novamente fora e lá está aquele fora a revelar-se um sitio bastante bastante fácil para atacar o Kiko o Kiko já se botou ali o Fox no fora também a conseguir matá-lo e aqui os Entity começarem a pôr rondas perdão começarem a pôr rondas humm umas seguidas portanto saia dar aqui a 3 ao pé do relógio não me pergunto bem que é que eles chamam-se relógio mas dizem que é que eles chamam-se relógio whatever portanto exatamente o Osama aqui a cair a ser timed out o chegando mal aqui do mundo no Kalan e como transformar uma ronda de 4x2 num 2x1 fica aqui o Willis sozinho para 1 agora com o Mut o Willis é conseguir matar novamente o Mut e ficar novamente a 46 está a ter está a ter alguma alguma sorte com aquele número portanto 6x4 não sei se eles vão aqui pausar até porque o Osama já acabou de entrar portanto e isto está a começar a ficar algo surpreendente para os Kiko de um 6x4 para um 6x4 mesmo assim essas rondas até não é nada mal desliga-se que o Kalan consegui limpar o Insider que estava em cima do fora dentro já sim sim esta GoTV está mesmo muito má mesmo muito má aqui o Mut muito bem para os 2 flashes mas eu não conseguir matar dentro do BS que estavam lá 2 e acaba novamente com uma kill aqui na fora neste caso para o Fox 2x5 Roman e Norx o que acontece aqui aqui ver o Roman vai aqui vai aqui o Norx a conseguir matar em baixo da torre nos vidrinhos eles tem a bomba portanto está um nos vidros do em baixo portanto eles o Norx já ouviu exatamente ia morrer o Norx complicado anderem ali nos vidros a conseguir levar 2 portanto 6x5 fiquei aqui ainda a vencerem e optaram por comprar novamente portanto ainda não fizeram um único eco portanto vocês podem encontrar a GoTV quer a GoTV quer a Stream no site do Fraggear também portanto está lá link direto é só é só clicarem lá no link que vão abrir diretamente o jogo portanto o Kalanj a ficar ali já preso ele que estava no fora dentro a por a pôr a pôr a pôr uma gae ui aqui o Knight 2 a fazer uma grande kill no Norx para a conduta vamos esquerdo novamente fora lá está aposto-me sempre fora sempre vai aqui desta vez o Norx a matar o Kalanj que estava a sor azar aqui também para o Amut que não conseguiu levar outra casa vou usar uma 44 o Fox está aqui numa boa posição o Jesus grande bala aqui do Fox para o Knight 2 está aqui unindo e a matar precisamente o Fox sabem que eles estão em baixo os os Entity portanto fica o Roman sozinho para 3 se é se possível Roman completamente cercado completamente cercado completamente cercado o Roman aqui portanto 6 igual a gente tem que empatar o jogo e e e levar o Skik pela primeira vez a eco acho que o que é que estão aqui por fazer se é algo rápido se é algo mais tático diga-se agora vai aqui para a porta talvez algo mais pensado aqui já desceu já se já se já foi spotado portanto vem aqui algo ui como muito bem aqui fazer primeiro aquilo e meus amigos o Vais está vazio para a bomba assim é complicado assim é muito complicado a bomba não seguiu o Roman conseguiu ganharem o Vais com alguma facilidade e mesmo assim o Roman não continua vivo lá está teve que ir pescar a bomba o Roman sozinho bem ali o o Cullen cair num um fake digamos o Roman está a pensar bem se a senhora sabe que está um em baixo o Cullen não ele tinha que fazer confusão com o burulho o Cullen estava no fora portanto e vai estar precisamente na torre oh mano aqui a sordo não consegui fazer muito e aqui coitado se ele soubesse que o Cullen tinha ficado a 6 mais frustrado se calhar ficou pela primeira vez os Entity a darem a volta ao mapa 7-6 mas para já não acho que haja nada estranho no jogo está a ser reunido diga-se não estou a achar que haja algo extraordinario aqui o Munch vai levar uma pequena facada até porque eu acho que eles estão já com com o Easy Entity portanto é com o T-Shit diferente do VAC normal aqui os que estão-se a preparar para entrar dentro e exatamente já desceram aqui os equipa portuguesa o Nen aqui nas rampas o Norx vai matá-lo certamente exatamente bom timing Norx agora fica aqui o Osama a ver costinhas que vai apanhar o Lumutzi exato e isto começa a ficar mal para o Osama que vamos já sem plantada é menos mal 4 para 2 a favor da equipa Macedonia Macedonia é assim que se diz Macedonios Macedona breve novamente arrumando sozinho para para uma equipa inteira quase para uma equipa inteira quase e 8-6 acho que parece que se desligaram por completo a ganharem 6G e já estão a perder Macedonios ok Macedónicos Macedonianos pois estou a ver que o pessoal está toda com a mesma dúvida que eu portanto whatever seja equipa da Macedonia e pronto é mais fácil hum perdão hum estava eu a dizer então mas fico que estava a andar a 6G gestão operador 8-6 hum última ronda aqui do primeiro site o Cullen a conseguir finalmente não deixar o Fox passar fora a ganhar já aqui nas rampas não morrer o Nen para o insider aqui também fica aqui a postarem nas rampas a deixarem muita gente por atras 4 para 2 4 para 2 fazer aqui um pequeno compasso espera aqui o Norx tem que matar este ali muito bem do Norx 3 para 2 portanto estão em baixo e estão lá fora já a ver debaixo da torre portanto vai estar ali um nos vidros já deu Edomult nele portanto tem que conseguir forçar alguma coisa ali mas o Willis está aqui não sei o que é que a GoTV está a apontar para ele será que ele vai fazer algo extraordinario não vai aqui costinhas mas a bomba foi plantada já se botou ali um Willis vamos aqui levar o Norx fica ali no meio dos 2 fica um multo sozinho para 3 sem hipótese e perderam o Sid com alguma surpresa lá está não para quem começa tão bem a ganhar 6 euros pois perdo não 6 aconteceu se calhar aconteceu o mesmo que aconteceu contra os S que a equipa discordonou-se por completo começaram a perder rondas rondas, rondas, rondas e não meteram mais nenhuma no caso os S tinham perdido 10 aqui perderam 9 portanto algo não está em ordem que é preciso ser revisto para os próximos jogos com alguma urgência porque ter uma vantagem tão grande neste caso 6 rondas e desperdiçá-la assim é complicado só me leva direto uma pergunta interessante no chat aqui abaixo do futuro do coach e porquê que ele não continua no esquí quem sai ao seu e ter saído porque assim não sei não sei até que ponto porque é que tanto o Neo como o Emotion saíram não estão dentro da equipa não sei são razões internas só ele sabe o porquê do coach de ter saído também não sei ele estava a jogar numa equipa estrangeira ele não estava lá fora a jogar ou estava está em Portugal portanto o ping Portugal-Espanha é razoável 20-30 portanto não sei o futuro não sei não sou o Maia portanto não sei como é que as coisas irão correr o que sei é que neste momento os Kikos estão perdendo 9-6 e precisam de fazer aqui alguma coisa para mesmo ter um pistol para conseguirem manter-se neste jogo porque se perdem o pistol ficará 11-12-6 e iria a ser muito complicado para a equipa portuguesa os Kikos conseguirem aqui fazer uma trade depois de perderem entry 4-4 neste momento aaaah mas os legentities estão agora aaaah o Fox ali bem jogado pelo Fox se eu não fazer ele eu ia deixar algumas balas na arma e conseguir-me levar um um para um é o Fox vamos ver o que é que o Fox consegue fazer aqui este é que logo é o P para quem não sabe acerta bastante bem ao longe aqui fica a flashadice e o Fox muito bem ele ia ganhar a ronda basta levar 3 com ele 9-7 os Kikos tinham tinham que pôr esta ronda senão iria ficar muito complicado assim se a coisa se manter pode ser que cheguem ao 9 igual portanto vamos ver o que é que os a equipa da maçónia faz agora nestas próximas rondas aqui o rumo de PP Bison uma arma com 60 balas mas isto não tem balas nunca mais a capa é que os os atleti ganharem já fora que o mensagem de conseguir morrer na garagem já desceram pelo menos um da equipa da maçónia vão ter que levar muito bem dois com ele com a com o MP7 só perderem um homem os Kikos portanto 9-8 mesmo assim os Entity a não forçarem portanto a não plantarem nenhuma vez nenhuma vez a uma também não tinham muito dinheiro portanto aqui em PPB para a próxima ronda nem sequer a forçarem qualquer tipo de arma ou uma chota ou uma coisa qualquer portanto se for a apostar na rampa o Fnorgs leva um salão aqui a ajudar com o Mood portanto com o Fox também esta Gol não me deixa ver muito mais aqui perderem dois homens nas rampas mesmo assim 9 igual lá está como eu tinha dito a segunda parte começa agora diga-se o que é que os Entity agora vão fazer já com armas e optarem por reventar aqui a porta com uma HE portanto não vão ter aquela entre aspas proteção mas vem que está lá uma smoke mas vem que está lá uma smoke o Roman já se pôta um já sabe sabe que um já já foi com conduta portanto já deve ter alguma call atenção às rampas o Insider é conseguir ir para as rampas e para as condutas e aí matá-lo portanto já não é essa preocupação entre aspas vem aqui o Insider a forçar aqui um pequeno push nas em baixo e conseguiu matar fora portanto 5 para 3 a favor dos kick estão 3 no rádio neste momento no audio fox na posição que normalmente é usada pelo scream consegue levar um e a morrer no segundo portanto sabem que estão para menos lá mais mais um mais um que estava está a 11 portanto assim vão aqui a forçar em baixo os entity para mim até podem continuar a forçar assim portanto ronda para os kick 10-9 é manter portanto estão a conseguir por rondas os kick espero é que não aconteça exatamente o que aconteceu há pouco ou seja metam rondas e depois se deixem se deixem perder entre aspas portanto 10-9 agora os entity não meteram novamente a bomba não vão ter muito dinheiro forçaram agora o bai humm se a coisa correr mal humm não vão ter dinheiro a seguir certamente portanto aqui um norx nas rampas com uma H&E mas estão ali muito no dos os macedónios macedónios epá eu tenho que saber como é que se diz depois do jogo acabar humm aqui uma smoke para a casa atenção nightwood portanto estava a ir fora já ficou ali a 11 portanto já vai dar de fuga certamente continua lá ainda acaba por morrer portanto já ganharam as rampas os entity ganharam as rampas os entity mas a morrer novamente aqui com o norx uma boa uma boa flash neste caso atenção hora é que hoje os entity ganharam aqui a torre e bem aqui o Roma no sítio certo é conseguir levar os dois dos macedónios eu sou-me a rir por aquilo lá está vejo que há uma alta como eu que não sabe o que é que há de chamar a eles chama-se Donius chama-se Donus estou-me a rir por causa disso não é eu pessoalmente não sei mesmo estou a mandar para o ar portanto não é um país que me que esteja sempre no meu horizonte cultural diga-se agora 11-9 para os kick e forçar o bye os entity novamente arriscadíssimo é macedónios pronto é macedónios diga-se antes forçar o bike os entity surpreendente não meteram novamente a bomba não tenho muito dinheiro primeiro provavelmente não devem ter muito Kevlar nem Helmet principalmente armas até porque o Nen está ali de Galil portanto não devem ter assim nada de extraordinário a não ser mais que armas e poucos spam mas aqui a forçar é nas rampas se levam um muito bem já se pontou o segundo vem aqui a dar no outro que estava a ir embora portanto vem aqui os kick a perder eu só o fox neste caso portanto os macedónios a não conseguirem ganhar rampas muito bem aqui o Norx aqui o Roma a destacar-se 21-10 em termos de frags do outro lado do outro lado temos o Willius como tinha dito um geldo bastante bom em si de 1.6 agora sim é cruz entity começar a elevar 1 elevar 2 elevar 3 aqui o Roma não furar no fora do muito bem a se pôr ao fora assim aqui é e fica o Assama sozinho para 4 e o Roma não ia morrer portanto sim eu volto a dizer pessoal esta GoTV está mesmo muito má quando há muita ação ela troca-se toda e e pá pareca bastante portanto a culpa não é muito minha eu tenho estou com poucos FPS é certo mas tudo tranquilo enquanto a GoTV quando apanha algo mais extraordinário ela borra-se toda portanto peço desculpa mas não é culpa minha de todo aqui é tentar fazer rush dentro ia correr mal já não consegui apanhar quase nada não consegui apanhar quase nada mas entretanto fica aqui o carro ando sozinho para 3 ali na porta ia morrer para o Insider está já muito bem o Insider muito muito bem mesmo 14-9 bom esta hora os chicos são como o Benfica se tudo ocorrer dentro do esperado não devem perder mais mas se for como a Benfica perdem no ultimo minuto e a partir daqui vou começar a perder ronda Deus quere que não mas vamos ver como é que isto corre posso falar dos que que o Insider aqui ganha fora já vamos aqui novamente fazer um pequeno hold o Insider estava ali ganha fora vai morrer exato ninguém se mete ali compreendo o Insider tem muito lentinhos os Insider os Entity assim é que é Willard foi-se por novamente no mesmo spot e aposto que vai levar novamente o mesmo no mesmo spot alguém ali não, não levo vou entrar dentro ou não não vou entrar dentro fizeram um fake para o dentro bem aqui o Roman que está costinhas salva um fala o outro Roman fala o outro ah poder azar o Roman a não continuar iiiiis o Nen aqui atenção vai morrer aqui o o Nen portanto não sou do Sporting sou bem fiquista diga-se portanto mas o futebol é uma cena que a mim não pá e ant match point para os kick pelo menos já não morrem na praia como se costuma dizer também já empataram o jogo Os Entity também compraram novamente, o Fox aqui nas rampas da AWP, ganda boss, ia morrer a seguir com o outro, portanto Calam 2 skills aqui, portanto exigimos nas rampas, e o Insider ta aqui em baixo, e não droppou a bomba, parecia, 3 para 3 O Insider não se sabe que ta ali um, cala não vai levar novamente outro, já leva 3 nesta ronda, um Muto ali nas costinhas Ta a direita Muto, ta a direita, pois Roman sozinho para 2 a 15 de vida, só consegue fazer o clutch Sabe que ta um, ali por volta do BS, mas não sabe onde é o outro, sabe 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 Não sei se ele irá tentar equipar a esta altura, não Ainda matou um, o outro não vai conseguir equipar a sua arma Não conseguiu mesmo equipar a arma, o Neno, que incrível Hora 15-10, e vamos lá ver se isto não é a reviravolta por parte dos Macedónios Vamos ter um bocadinho de calma Não faremos o mesmo que fizemos contra os ESC Aqui é por estarem num rush dentro, já a descerem para o BS em baixo Aqui o Fox nas rampas, novamente o Roman nas costinhas E desta vez ainda não vai levar ninguém, portanto 3 para 4 a favor dos Entity Vem aqui o Insider Ah, não consegui levar o segundo Ficou o aceler, ficou outro aceto o Callan Vai agora morrer, exatamente, com o Mute Ah, o Mute aqui morrer da WP para o Knight que estava nas rampas Grande time aqui do Norx, 1x1 Norx com 100 de HP O que é que ele faz aqui? Atenção que o Knight Club tem bomba Eu acho que o Norx já o ouvi e sabe que ele vai para cima, exatamente Já está a ir por fora Bem jogado, perto do Norx O Norx Ai, completamente acessouro Vai morrer, GG Não Como é que ela morre com aquela H&M, Nossa Senhora Ai, como é que é possível Acho que o Norx mandou a H&M a fazer tabela e a H&M aqui fora da casa Incrível Pontaria do Norx Pensei mesmo em que ele fosse morrer Pensei mesmo em que ele fosse morrer Pensei mesmo em que ele fosse morrer 15, 11 Pensei mesmo em que ele fosse morrer Não, o Norx chegou bem Eu teria feito o mesmo O Norx teve uma pontaria brutal e a H&M saiu para fora da casa Portanto Teve azar Veio aqui, tanto o Mood Veio aqui o Mood no meio do BS E agora sim, GG Não podem perder esta ronda E o Assama conseguiu levar o Roman ainda Já no dia 26 tem o spam todo ainda E agora sim 16, 11 Pronto Primeira vitória aqui então dos Kik Para a Starlighter Series Temporada 6 Podia ter corrido mal Podia Podia Não se compreende como é que num 6-0 Ganhar 6-0 a atacar ainda por cima Se passa por um 9-6 É rever o que é que se passou aí É rever o que é que se passou aí Já tinha acontecido o mesmo com o Trose S Aconteceu agora novamente É ver o que é que está aí a fazer Fazer falta Ou ocorrer mal De resta cumprirem os Kik Portanto na teórica Manterem a teórica e aquilo que era no papel Ganhando a primeira vitória Dos Kik na Starlighter Series Temporada 6 Quando é que os Kik voltam a jogar? Não sei Não faço a mínima ideia Espero que seja dentro em breve E vai haver muitas ligas E muitos jogos Que nós iremos tentar streamar ao máximo Portanto Fiquem atentos ao nosso site Fraglidera.pt É o nosso Facebook Também damos muita informação Facebook.com Barra Fraglider Também aqui o canal da Twitch Sempre que nós entrarmos em cena Vocês recebem um e-mail Assim que nós entramos em cena Portanto Subscrevam o nosso canal Muito obrigado a todos Tivemos cerca de 500 pessoas Mais uma vez aqui A gente a bombar E até a próxima Grande abraço E See ya! Cheval Justo Observe Já Tudo Digital Tchau.